Vai, 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 vai Nova e a treinada me mostra o que tu faz Vai, 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 vai. Vai, 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 olha, vai, dá-me outra o que tu faz Pula ni, pula ni, pula ni, pula ni, pula ni-pula ni-pular em mim, pore-re-re. Cardepo jogo, bandico, 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 patricko. Produção DJ W, 10-Toro, cê é louco, cachoeira. Cardepo jogo, bandico, patricko. Ela melouca, os bandos, tá gostosa demais. Vai descendo gostoso desse jeito tá demais Então essa é pras meninas que rebola e contrai pula em mim, perereque DJ KZ Mámica do Carquete! Táudio mais que foda-se não é não é? Vai! 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 Novinha treinada me mostra o que tu faz Então, novinha treinada me mostra o que tu faz Pula-ni-pula-ni-pula-ni-pula-ni-pula-ni-mimpereré Ela me enlouquece, tá gostosa demais Vai descendo gostoso, desse jeito tá demais então Essa é pras meninas que rebola e contrai Pula em mim, perereque 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 Produção do DJ W, é estouro Cê é louco cachorreira